De quem gostar pode segurar na palma E festas, essa vida que leva os monarcas Não há chuva, frio ou maço, que acabarem o sol com promisso Onde o grande está satisfeito, orgulhoso do nosso serviço Não fechada a porteira do baile, devalhamos saudade lembranças Em aurora, vestida de prenda, faça o dia pra outras andanças Tio Chico e Tio Gildo no bueto de sanfona Mais ou menos, mano Tio Chico e Tio Chico Vamos lançar a chamarrita que é dança galponeira Que nasceu lá na Argentina e se banhou pela fronteira Embareca a dologia no compasso de madeira É dança que vira moda da moçada dançadeira É dança que vira moda da moçada dançadeira Não tem prenda que resista o compasso desta dança Seja velho ou seja moço, dá de casca e não se cansa Se o caiteiro é bom de fole, se desdobra e se desmança E a calçada se assanha gritando e pedindo cansa E agora Tio Nelson, que prazer imenso cantar com o Gordonei Abre o peito e canta, bonita Com certeza, Márcio Vamos dançar a chamarrita que é dança galponeira Que nasceu lá na gente e vem se mandou pela fronteira Embareca a dologia no compasso de madeira É dança que vira moda da moçada dançadeira É dança que vira moda da moçada dançadeira No balanço dessa dança, dois por um bem compasado Não tem mar que não se acerta e nem prenda sem namorado O salão fica pequeno, a chinota mais bonita Abre o alas minha gente pra dançar a chamarrita A chamarra solta a cincha num corcóbio rabonado E o lampião acende a chama, clareando os quatro costados Vem se a estrosa da cozinha, igual molita da toca Com top de fita e tudo, o exemplar de chinoca É hoje penso ligeiro e gasto e tudo de prosa Uma corcóbio rabonado Uma corcóbio rabonada castiga, lua, lua, sol, a sol Começa no nosso confusco e soca lá no arrebó Entre poeira e brilhantina Valentina, cê foi meu taco de bota Surrando o lombo do chão, montando nota por nota Saltando a barra do dia, lá do fundo do que tal O galo despertador, sola um canto matinal Cala-se a velha cordona, dorme o slampião sonolento E a prosa que não gastei, levo de volta nos tentos Retorno como cheguei, eu vim de mais ninguém Porque a resposta da prenda, só no sábado que vem Uma cordiona castiga, lua, lua, sol, a sol Começa no nosso confusco e soca lá no arrebó Uma cordiona castiga, lua, lua, sol, a sol Começa no nosso confusco e soca lá no arrebó Como é bonito ver na nova alvorada Ali na noite calada, aos poucos ir se bandeando E ao marcando, ao redor de um brasil Ouvindo no barboreio, os passarinhos cantando O horizonte, um clarão que anuncia Indicando um novo dia e o sol que vai cegar Para esquentar a terra fria do orvalho E servir de agasalho a quem dele precisar Para esquentar a terra fria do orvalho E servir de agasalho a quem dele precisar E tal uma racha que faz bem e dá prazer É sentido amanhecer o sabor da natureza Tantas belezas que muitos não as conhecem Lá na cidade padecem carregados de tristeza Após o mate, cafecito de chaleira Foi galeboia, canteira, feita pela tia Zefinha Acompanhado, de broma e deiteiro em gordo Misturado com o alvojo da abragada e da mansinha Ao meio-dia é a hora mais sagrada Debaixo de uma ramada, prontido pra churrasquear E o peão caseiro, já quase dentro do litro Avisa que o cabrito tá no ponto de cortar E o peão caseiro, já quase dentro do litro Avisa que o cabrito tá no ponto de cortar Vida, relaxa, o que faz bem e dá prazer É sentido amanhecer o sabor da natureza Tantas belezas que muitos não as conhecem Lá na cidade padecem carregados de tristeza Lá na cidade padecem carregados de tristeza Lá na cidade padecem carregados de tristeza